Música Só é Jesus, eu encontrei Minha esperança, luz, canção Lograr, Senhor, fronteira cheia É rocha que não se apara Que rio de amor em Cristo ar Sem medo posso caminhar Consola a dor, completa-me Em seu amor me apegarei Só em Jesus, eu encontrei Homem divino, salvador Resente, doce e de amor Foi rejeitado pelo seu Naquela dor se faleceu Justiça ele satisfez Não sofre mais condenação Com a sua morte viver Música 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 Se amarrou, por hoje o dia, então nasceu, e neste ano ressuscitou. Vitorioso ressuscitou, meu pecado recebiu, Pois ele é meu, e ele é o sol, é o seu sangue vivo ao prão. Há mais medo ou culpa em mim, este é o meu de Cristo, Por toda a minha vida aqui, este é o meu dia. Vem o poder do inferno irá, das suas mãos me amassar, Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Vem a minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. E o mesmo bem, na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo o meu ser, esta canção, a ti Jesus. O rei nos vê, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém. Amém. Amém.